Eu Pensei Eu Pensei Eu Pensei Ainda lembro você sem dormir-me esperando chegar De madrugada cheia de medo e preocupação Do teu jeito sorrindo querendo talvez dispersar Quando me vi a voltar era um alívio para o teu coração Eu me lembro dos nossos carinhos, dos momentos de paz e de fé E da tua oração toda a noite falando com Deus Isso tudo você me ensinou, essas coisas eu não esqueci Hoje eu tento ensinar aos meus filhos o que eu aprendi Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você Quero te dizer, minha mãe, que eu devo te dizer, minha mãe, que eu devo te dizer Quero te dizer, minha mãe, que eu devo te dizer, minha mãe, que eu devo te dizer Quero te dizer, minha mãe, que eu devo te dizer, minha mãe, que eu devo te dizer